Café da Tarde com Jaércio Carlos Meus amigos, você que tem ideias, você tem projetos, você que tem serviços e produtos, venha para o Café da Tarde com Jaércio Carlos. A gente vai bater um papo sobre aquilo que você acha que deve divulgar. Entre em contato com a gente pelo e-mail cafédatardenatal.com ou liga para mim 998-53-9097. Estou te aguardando.